Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Chocolate com Pimenta, capítulo 37. Danilo afirma para Timóteo que Ana Francisca é uma golpista, deixando-o furioso. Olga manda que Peixoto siga Danilo. Marieta aconselha Bárbara a tentar encontrar o fio de cabelo da amante de Vivaldo em seu paletó. Vivaldo vai até o salão e marca um encontro com Márcia. Beto e Vera estranham. Selma não aceita passear com Beto. Graça sugere que Reginaldo peça outra chance a Jezebel. Sebastião avisa a Claus que quer conquistar Ana Francisca. Claus adora a ideia. Ana Francisca conhece Ismênia e Romão, a quem pretende vender a fábrica. Mocinha pede que Padre Eurico aconselhe Bernadette. Danilo não consegue parar de pensar em Ana Francisca. Margot avisa a Guilherme que se ele não fugir com Selina, ela acabará cedendo as pressões e casando com Claus. Vivaldo bate o carro enquanto namora Márcia. Claus oferece flores a Selina. Danilo avisa a Guilherme que quer dar um jeito de não se casar. Márcia.